Os investimentos destinados para a revitalização das arenas esportivas para a Copa de 2014 podem ser acompanhados pela internet. Agora o usuário vai ter acesso aos valores que vão ser empregados diretamente na modernização. A página eletrônica Copa 2014, transparência em primeiro lugar, está no portal da transparência do governo federal, com uma nova modalidade de navegação. Além do tradicional agrupamento de dados por cidade-sede, a página reúne agora um menu de informações, divididas por área de investimento. Os temas são aeroportos, estádios e arenas, hotelaria, mobilidade urbana, portos e segurança pública. Também é possível checar o cronograma de realização das ações, em alguns casos acompanhar fotos do andamento das obras. Com a novidade, a Controladoria Geral da União, responsável pela administração da página, procurou facilitar a busca dos dados desejados pelo usuário.